Se você mora na região da Chapada do Apodi, entre o estado do Rio Grande do Norte e o Ceará, tome cuidado com o que espreita a sua volta, pois dizem que nessa área uma criatura muito, muito maligna caça suas vítimas. Seu nome é Labatut. O Labatut é uma criatura originária do folclore nordestino. Dizem que ele mora no fim do mundo, e durante todas as noites percorre as cidades da região, procurando por vítimas. Suas vítimas seriam basicamente seres humanos, por quem tem um apetite especial. Entre os seres humanos, suas vítimas favoritas são as crianças, pois se diz que ele acha sua carne muito mais macia e saborosa do que dos adultos. Ele é muito popular na região da Chapada do Apodi, entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Onde seu nome leva a pavor a muitas pessoas, sendo nessa região a entidade mais ameaçadora e perigosa de todas. O Labatut é uma criatura humanoide. Possui pelo por todo o corpo. Seus pés são redondos, quase como pés de elefantes ou rinocerontes. Suas mãos são compridas, assim como seus dedos. Possui garras afiadas nas pontas das mãos. Em seu rosto, há somente um olho grande e centralizado, como um cíclope. Sobre sua cabeça, possui um cabelo comprido, encaracolado e bagunçado. Já em sua boca, possui presas de javali afiadas, que são muito maiores do que as normalmente encontradas em javalis. Se diz que o Labatut caça suas presas principalmente à noite, quando percorre as cidades e vilarejos da região, e caça e devora qualquer um que aparece por seu caminho. Para detectar suas vítimas, além de sua visão, possui uma audição excelente, sendo capaz de detectar os menores ruídos possíveis. Isso é muito necessário para o seu sucesso, pois se diz que quando se se aproxima, um vento o persegue, e assim todas as pessoas que o percebem, se afastam imediatamente em desespero. Assim, o Labatut pode detectar qualquer ruído, até mesmo sussurros, e então perseguir suas vítimas. Muito se diz atualmente que a história do Labatut seria baseada na figura do general Pedro Labatut, um oficial francês que agiu a serviço de Dom Pedro, durante a repressão contra revoltosos que lutavam contra a independência e unificação do país. Pela região do Nordeste, deixou um legado de uma extrema violência contra rebelados e outros inimigos, muitos deles mulheres e crianças. Apesar de alguns dizerem que essa criatura é somente a lembrança desse maldoso general, nunca se pode dizer com certeza. Então quando andar por essa região, principalmente à noite, é melhor tomar cuidado e se precaver contra o monstro Labatut.